O que é o Jornal da TV? Acompanha aqui pelo canal da TV SB Notícias, o canal que mais cresce no nosso Brasil, viu? É no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de dois... dia 20 de dezembro, né? De dois mil e vinte e um. Ai, Laia, não é que o tempo passa tão rápido, né? Quando você vê, praticamente daqui a onze dias, acabou o ano, acabou o ano, né? Essa semana, a semana do Natal, é isso aí, vamos que vamos. Olha, você vai participar aqui junto com o Nilson Araújo, tem o nosso WhatsApp, que é o 997-824426. Fiquem à vontade para vocês enviarem aí sugestões e reportagens para a nossa central de jornalismo, aí no seu bairro, na sua rua, os problemas, as situações que envolvem Santa Bárbara do Oeste e a nossa região. Você vai compartilhando aqui o nosso programa, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, para que nós possamos avisá-los sempre dos novos vídeos, dos novos programas aqui no nosso canal. Tá bom? Então, vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Obrigado pela sua audiência. Bom, eu começo falando deste fato que aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja só, foi na madrugada de sábado, um ciclista foi atropelado e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Olha, um ciclista atropelado ali na Avenida Santa Bárbara. O acidente ocorreu por volta das 19h30 de sábado. A vítima foi socorrida em estado crítico pelo resgate de corpo de bombeiros até o pronto-socorro doutor Afonso Ramos. Ele estava inconsciente, sangrando pelas vias aéreas superiores, apresentava frequência cardíaca e mais a pressão arterial estava inaudível. Olha aí, e o motociclista estava consciente, orientado com escoriações expostas no braço direito. Foi levado até o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve ali pela região das costas e do abdômen, fratura no braço direito. Ele foi transferido para o Hospital Santa Bárbara, mas, como eu disse, não resistiu. Mais um ciclista aqui em Santa Bárbara do Oeste envolvido em um acidente de trânsito. E, lamentavelmente, esse acidente que alerta os ciclistas da nossa cidade, da nossa região, que alerta também aos motoristas que trafegam ali pela Avenida Santa Bárbara. Uma das principais, se não for a principal avenida aqui do cruzamento, divisa entre Santa Bárbara do Oeste e Americana, onde o tráfego de veículos é intenso. Principalmente no horário de pico, ali nas mediações do shopping. Tome muito cuidado, de olho no trânsito, porque o trânsito está aí, mata, infelizmente. Hoje, morreu na tarde de ontem o mecânico Carlos César Rodrigues, de 40 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido no sábado. Veja só, imagens nós temos aí para você, na rua Comendador Américo Emílio Rôme, SB 306. Carlos foi socorrido em estado grave. Veja se o carro dele ficou detonado, né? Foi socorrido até o pronto-socorro Anderson Mano. Não resistiu e faleceu no mesmo dia, por volta das 14 horas. A vítima trabalhava em uma auto-persas, na Avenida São Paulo. E havia levado um funcionário para casa, após a confraternização de fim de ano. Quando retornava para casa, aconteceu um acidente fatal. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu o caso, Carlos teria feito uma ultrapassagem em local não permitido e bateu de frente com outro veículo, que vinha sentido oposto. Outras duas vítimas ficaram levemente feridas. E, infelizmente, o Carlos deixou a esposa e dois filhos. Um de 11 e outro de 17 anos, né? Para crer duas crianças praticamente. Você está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Isso, vai compartilhando o nosso programa de hoje aqui no nosso canal. Está certo, minha gente? Olha, foi realizada ontem a festa de Natal das crianças na Rua Canadá, no bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A alegria da criançada pode ser observada com a chegada da Mamãe Noel e do Papai Noel. Essa foi a primeira edição, mas a comunidade já realiza todos os anos a tradicional festa das crianças, que é em outubro. Para as irmãs Marli e a Márcia, idealizadoras do evento, ver felicidades dos pequenos brilhantes é muito gratificante. Teve cachorro quente, sacolinha surpresa, refrigerantes. Teve cama elástica, futebol de sabão, algodão doce, pipoca. E vale lembrar que a magia do Natal já começou. E toda a comunidade lá do Sartori deseja aí um próspero ano novo, né? Olha aí a criançada se divertindo, né? O ho, 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 Papai Noel. Esse Papai Noel está meio magro, né? Mas tudo bem. Olha aí a distribuição de pipoca, algodão doce, como nós dissemos. E parabéns mais uma vez às organizadoras e apoiadores desse evento que ocorreu ontem lá na Rua Canadá, no bairro Sartori. Olha, um homem de 41 anos foi preso pela polícia militar em Americana na noite de sábado, acusado de violência doméstica contra a esposa. O fato foi registrado por volta das 10h14 da noite, na rua Abelardo Fonseca. Abelardo Fonseca, no bairro Campo Limpo. Polícia militar atendeu a ocorrência. O caso foi parar na central de polícia judiciária. Chegando ao local, a vítima de 53 anos informou que foi agredida com uma fruteira. Veja aí, pelo seu marido, de 41 anos. E causando um ferimento na cabeça. A mulher foi socorrida até o pronto-socorro municipal de Americana, onde passou por atendimento médico. E aí, foi levada para a central de polícia judiciária para prestar depoimento. O homem, o companheiro acusado, está em poder da justiça. Está agora à disposição da polícia. Minha gente, obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, né? Conte conosco, estamos aqui para prestar serviço para a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região. Tem reportagens aí na sua rua? Então envia aqui para a gente, para o 997824426. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana. E amanhã, nós temos um encontro marcado aqui do nosso canal. Canal da TV SB Notícias. Porque mexeu com você, mexeu comigo. E amanhã, nós temos um encontro marcado aqui do nosso canal.